Bom, o Alexandre Moraes disse no sábado que a democracia no Brasil será garantida por votação limpa e transparente, e aí disse que o judiciário não pode baixar a cabeça para movimentos populistas, e que a internet deu voz aos imbecis. Solta aí. As plataformas, a internet, deu voz aos imbecis. Hoje, todo mundo é especialista. A pessoa coloca terno, gravata, coloca um painel falso atrás de livros, nós conhecemos isso também, um painel falso de livros, e começa a falar, fala desde guerra da Ucrânia até o preço da gasolina, passando pelo judiciário, e acaba sempre atacando o Supremo. E coloca uma legenda, professor não sei o quê, e se vende como especialista. Eu tô quase passando aquele vídeo do... Que não é só essa turma aí, não. Eu sei que ele tá falando aí, tem aquele do bigodinho, né, que bota uma biblioteca, um chroma key, que é uma vergonha. Mas não é só essa turma que usa painel falso, não. A gente teve aquele caso recente de um desembargador, que tava em plena audiência, e o painel caiu. Tem até um vídeo aí mostrando, né? Então, assim, a internet tá aí, tem uma série de coisas boas também. E o mais curioso disso tudo é que, assim, nós vemos tudo isso sendo articulado, e aí eu tô falando de uso dessas estratégias de rede para manipulação da opinião pública. E eu ouço o Moraes falar e fica parecendo que é uma coisa que nós estamos nos dando conta agora, que descobrimos agora. E nós estamos há quatro anos deste governo vivendo isso diariamente. Se a gente contar a campanha do Bolsonaro, já tem mais tempo. Se a gente contar que isso começou lá com o PT, tem mais tempo ainda. Então, assim, a internet não é de hoje. O uso sistematizado com robôs, com não sei o que, ele vem evoluindo. E a gente chegou nesse ápice aí, na campanha, e durante o próprio governo. Tanto é que nós destruímos uma ferramenta que precisa ser recuperada, que é fundamental para o exercício da cidadania, que é a internet. Nós temos aí as plataformas, os aplicativos de comunicação, nós temos a tecnologia de uma maneira geral, nós vivemos a era da informação, mas também a era da desinformação. Agora, tecnologia sempre foi assim, sempre foi para o uso dual. Você pode fazer um uso pacífico e aquilo ser um instrumento de desenvolvimento da sociedade ou você pode destruir essa própria sociedade com a mesma tecnologia. Está aí para a gente ter uma história que prova isso. Não vou me estender aqui. O problema, sim, nós deixamos esses agentes privados e públicos associados, nós deixamos eles se apropriarem dessa tecnologia e destruírem, danificarem essa plataforma, essas plataformas que nós chegamos a usar muito bem. Nós aqui, eu estou incluindo todos vocês que foram às ruas, que usaram a internet para se manifestar contra votações noturnas, sigilosas, urgentes, convocadas às vezes até nas madrugadas, mas que também foram pedir impeachment de Dilma, que também fizeram todo um apoio público ao avanço do combate à corrupção. É muito fácil você demonizar a plataforma, sendo que você ignora que essa plataforma tem condições técnicas de impedir o uso, esse uso maléfico, esse uso negativo. Ou pelo menos restringir esse uso. Se você acaba com esse anonimato na internet, começa a exigir ali, você tem seu CPF, teu CPF está associado à conta, você tem que botar seu nome e você só tem uma conta. Pronto, aquilo é sua identidade digital. Porque hoje nós vivemos numa sociedade digital, então não pode haver esse negócio de eu ter três, quatro, cinco CPFs. Vinte CPFs, vinte identidades digitais. É simples. Quando é que vocês vão entender isso? Autoridades. Estão fazendo aí, firmando a opção de pacto pela democracia, pacto pela eleição livre, limpa, transparente, etc. Estão firmando, todo dia firmam pacto com plataforma A, B ou C. Do Facebook ao Spotify. Mas em nenhum momento vocês exigem dessas plataformas que elas controlem esse tipo de comportamento inautêntico, que elas restringam. O Elon Musk que está comprando o Twitter foi a público para dizer, peraí que parece que tem muito mais conta anônima, fake, falsa, do que eu achava. Falou até em 5%, mas a estimativa de 10% a 15%, eu acho até que é mais. Só que quando você mexe com isso, você mexe no quê? Mexe no valor da plataforma. Porque a plataforma, em vez de ter um bilhão, vai ter 700 milhões de usuários, 500 milhões de usuários reais. E quais desses reais realmente utilizam a plataforma ou estão lá apenas conectados porque precisaram usar determinado aplicativo, o aplicativo dizia que você tinha que fazer o login através de uma plataforma X, tipo um Facebook. Ah, você quer logar através do Facebook, através do Google? Aí você vai lá, sim. Aí você entra no negócio e cria um perfil lá para você que você nunca usou, você não faz ideia. É um perfil automático. Então, tudo isso bomba. Tudo isso faz com que essas plataformas tenham muito mais usuários do que elas realmente estão, muito mais usuários do que os ativos e reais que efetivamente utilizam essa plataforma. Se você auditar isso, o valor dessas plataformas faz assim. Aí muita gente vai perder dinheiro. Então, assim, é muito legal toda essa conversa, muito bacana todo esse discurso. Agora, eu não vi nada na prática para evitar esse tipo de situação. Eles estão prometendo. Não, nós vamos fazer um monitoramento dos comportamentos inautênticos das contas. Está bom, mas eles criam diversas formas de burlar a identificação desse comportamento inautêntico também. Aliás, os algoritmos muitas vezes acham que o comportamento autêntico é inautêntico. O que torna todo esse tipo de fiscalização nula. E eu falo isso aqui por experiência própria. Pessoas aqui que me seguem, que estavam ali fazendo campanha para mim de forma absolutamente voluntária, gente real, tá? Absolutamente voluntária aí pedindo voto para mim lá no Ibeste. E eu tenho o direito de pedir o voto aqui. Na verdade, a mobilização foi espontânea, foi da turma aí. E eu agradeço a todos. E assim, muita gente perdeu, foi suspensa, porque estava lá pedindo voto de forma reiterada. Pessoas que têm um comportamento normal, que interagem na nossa rede, estão lá todo dia. Então, assim, aí é aquele negócio. Ah, não, mas essas aí, né? Estão apoiando o antagonista. Não pode. Então, assim, é outra hipocrisia. É uma balela. Eu uma vez fui convidado pela Carmen Lúcia para participar de um debate sobre fake news, né? Sobre fake news. Eles estavam lá criando um grupo de combate a fake news no CNJ. Aí me perguntaram lá o que eu achava. Fui lá e tal. Eu falei, olha, ministro, eu gostaria muito de saber por que que esse grupo tem. A gente da ABIN, integrante da Polícia Federal, servidor técnico, né? Do judiciário, não sei o quê. Você tinha lá um grupo com 11 pessoas, servidores de diferentes áreas, especialidades e tal. E o que que essa gente entende de notícia? Não tinha um jornalista. Eu perguntei, por que que vocês não convidaram representantes, né? Jornalistas profissionais para poder apitar aí, poder contribuir com o debate? Porque a gente... Estou aqui no fórum, beleza. Mas nesse grupo aí, eu não vejo nenhum representante da imprensa. E nós somos os profissionais da imprensa. Nós trabalhamos dentro de certos critérios de confirmação, de checagem, de respeito à informação, de preservação de fonte, de entendimento da política, do cenário que nós estamos cobrindo. E isso vale para todas as áreas, desde o jornalismo de fofoca até o jornalismo político, científico. Então, assim, é muito blá, 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 muito discurso e pouca ação prática. Pouca ação realmente firme, efetiva, real, verdadeira. O que está faltando é verdade, também por parte das plataformas, para lidar com esse fenômeno. Já podia restringir. Gente, nós somos digitais. Nós temos o nosso RG, mas nossa identidade é digital. Nós trabalhamos no meio digital. Muitos de vocês oferecem serviços, vendem produtos. Hoje, a nossa vida é... Com raras exceções, toda a nossa vida está no meio digital. Então... E por isso é tão grave também o cancelamento e a anulação ou a suspensão de um perfil sem que esse perfil real seja submetido a um processo judicial com questionamento, com apresentação de defesa, como acontece numa condenação. Por quê? Porque você pode ser banido de uma plataforma e você perder a sua identidade digital e você simplesmente não interage mais naquele mundo digital. É uma morte digital. Então, assim, esse é um debate que eu não vejo ninguém realmente disposto a ter. Por quê? Porque ele toca em temas sensíveis que mexem com muitos interesses. Né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E